O Warhammer 3 está ruim, é? Cara, não é que está ruim, mas as coisas que estão lançando ultimamente estão sendo um desrespeito para quem joga e que acompanha desde o primeiro Fora que aqui no Brasil já aumentaram o preço uma vez, agora aumentaram o preço de novo Então eles estão meio que cagando para a comunidade E querendo ou não, o Warhammer 3 é o jogo chefe da empresa que está dando dinheiro para eles no momento E aí eles tratam quem está jogando o jogo com desrespeito Aí a empresa teve um monte de demissão, troca de diretor O programa de criador de conteúdo que eles tinham fechou, vai ter que criar de novo Eles estão tentando botar ordem na casa esse ano Porque ano passado foi só desgraça, foi só merda no ventilador Tem um mod que eu vi essa semana inclusive que Na foto seguinte é o cara colocando assim Olha aí, só demorou 5 dias para fazer isso Só isso, eu sozinho em 5 dias Por isso que eles falaram que seria impossível de resolver É, a Blizzard foi de 100 ao fundo do poço, sozinha Ela subiu, subiu com o avião dela e ela mesma cortou as próprias asas Ela subiu, subiu com o avião dela e ela mesma cortou as próprias asas E aí dá para lançar um jogo aí do... Qual que é o nome? Leste Epoch Leste Epoch Que aparentemente é muito merda o diabo Ai, isso é um acordo E aí Para no lado Di, cão Anand Fulfil em Cão Provação Anand A Então, o Iron Man 3 é um Iron Man 2 melhorado, porque agora você tem o mapa mundo, todo mundo que tem o Iron Man 3 pode jogar o mapa mundo do jogo, que é a combinação dos três jogos. Só que as facções que você pode jogar, depende do jogo que você tem, que bom mano, tem bastante campanha para você assistir enquanto você não tem um PC não, o que é isso aqui, guarda juramentada de Zubar, não sei o que é isso, mas vamos ver né. Ok, gostei. Neste arco não vai fazer nada. Ae, o Faxo Zanash morreu. Que mais, que mais? A espada é que é tanto espaço que até o ar chegar em mim aqui, ele tá tão ocupado brigando contra as pessoas lá em cima, parece que ele não chega em mim Não, já tá durando até demais já, Gatales É o que eu tava falando com o pessoal aqui, eu não sei se eu vou fazer conquista mundial não, é porque leva muito tempo e eu podia ter jogado contra a facção já, até lançar a próxima DLC eu terminou da campanha Gatales Não sei se vale a pena fazer todo esse tempo numa facção só, e assim, eu adoro jogar de anões, vocês sabem Eu falo que eu tô me divertindo, mas é que chega um momento que só fica mais do mesmo, né, velho A gente vai ficar resolvendo com coisa automática aqui Como o High King manda Uma coisa que me irrita mais no late game do Warhammer É o tanto de gente que você tem pra colocar pontos de habilidade e o tanto de gente que você tem pra equipar item A ponto de que tipo, eu não equipe nada, é só dizer isso, ah foda, você não equipe nada não A gente vai usar mod A gente vai usar mod, com certeza Morderclán, Morderclán O jogo é bom, mas com mod é melhor O jogo é bom, mas com mod é melhor, né O que você não é certo, filho O que você acha, filho O Lelic Eu vou gerar Não, mas tem mod para automatizar, na verdade o jogo básico deve automatizar pontos já, mas mesmo que você clique para automatizar, quando o cara sobe de level vai ficar pitando lá, ó esse cara subiu de level, esse cara subiu de level, esse cara subiu de level, só que tirar esse sincroninho amarelinho Eu sei que o cara subiu de level, não precisa me falar, Ju, quero ver se eu consegui emboscar um sigmo de level, se ele se aproxima da gente É tão bom como feito Sim Gente, cadê o Arkham? Você está sofrendo na mão do Azazel, não é? Você está sofrendo na mão do Azazel, não é? Que ordem? Ele está concluído. Eles vão morrer pela minha axa. Eu desafio o Arkham. Então se torne. Se torne. Se torne. Se torne. Ou se torne. Se torne. Com o reino do reino. Eu respondo para o clã e guardo. E esse negócio funcionava desde o Harmeron de trocar o Teva quando você pegava a cidade de outra parte. Aí no 2 para onde funcionar, no 3 nem tentaram colocar de volta. É hora de lutar os Oathbreakers. Nós estamos atingindo para a guerra. Acho que depois dessa campanha eu vou ter overdose de anão, mano. Sério. Não vou aguentar e ver a campanha de anão na minha frente, mas... E pior que a próxima DLC em teoria vai ter anão. Olha, fodeus. Não vou aguentar e ver a campanha, senhor. Não vou aguentar e ver as o Morde. Não vou aguentar eles. Não vou aguentar eles. Vengeful o senhor, senhor. Eu acho o Império uma boa facção de tutorial, mas não é preferível não Só para ter uma noção aqui, deixa eu ver o negócio 375 povoados, em teoria esse mapa tem 600 povoados Gente eu acho que eu não vou aguentar Eu não vou aguentar nem podendo fazer isso Eu juro que eu tentei gente, mas tem muito mod que eu quero testar Muita facção eu quero jogar Enquanto eu ainda consegui jogar Warhammer na minha vida Tenho que aproveitar Só mais 300 turnos Assim, no estado que a gente tá da campanha eu não tenho dúvida nenhuma que a gente conseguiria fazer dominação mundial Não tá nem uma facção assim fazendo Nossa essa facção daria muito trabalho de derrotar A gente já tropeou todo mundo E quanto menos facção tiver no mapa é mais fácil ainda pra gente Isso aí é só questão de tempo Mas ainda assim leva muito tempo Então eu acho que vou só destruir mesmo a facção do arco aqui Destruir a facção não né, eu vou destruir invasão Que a facção vai demorar muito mais que a gente se vim invasão por si só E aí depois a gente joga com a zela e tá em facção mano Nossa, achei que é o Kruger que tá ganhando agora né então Show de bola, vamos jogar de Kruger Rinosaurinhos legais É bem difícil quando o cara desapareceu do mapa né Kruger Os homens lagartos Senhor lendário Hummm Eu esperei que tome um áudio ali Dwarfken Todos aqui são Dwarfken 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 Aí na segunda Por algum motivo o algoritmo do youtube Me recomendou pra todos os canais existentes E aí o primeiro vídeo tem tipo 3 mil views de Necromancer E aí depois caiu pra tipo 20 Você vê que quando o youtube quer ajudar ele é... né VENENENO DE RATO VENENO DE RATO VENENO DE RATO VENENO DE RATO VENENO DE RATO VENO 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 DE RATO Pronto. A AXE quer a guerra. Deixe-nos começar. Deixe-nos arrumar isso. Nunca... Eu já tinha destruído o caos assim... Fiz cara de olho, né? Todos os meus exércitos já estariam no deserto com caos lá em cima. Eu joguei Elden Ring duas vezes. Está no YouTube. As duas runs que eu fiz. O Neo eu já vi, mano. Parece legal, mas eu não tenho o jogo. Para brincar. Eu sei que tem o Neo 2. Mas eu já vi o jogo, mas nunca joguei não. Summona-me aqui. Eu quero jogar muito, né? Que eu acho que o lance Sienna é o do Rei Macaco lá. Que lá parece que está muito massa. O Throne concorda. Eu só fiz live de Warcraft no lançamento. Aquele reforje foi uma decepção. Doite. Para a sabedoria da Leia. Um rogão. Um, dois... Pega para uma circulação! Archeon? Minhas acertes para a guerra. O High King comandante. Tanto para o reino. Ele não é visto desde a cutscene. Time to slay the earthbreakers! 9! To battle! Langrug! Se eu vi a trajetória da reação do Zan e do primeiro episódio para o episódio 20 do que, Edward? Eu acho que tinha notado essa campanha. Dragon's Dogma 2, parece que está legal amanhã. Ah, pera que o primeiro não tinha legenda, que eu nem postei no Youtube. Usarei live, mas não postei no Youtube. Olha a preguiça de legendar o jogo inteiro, está doido. Ah, esse rei reforge, nem estou com esperança. Eu vou te ajudar. Minha angústia é brilhante. Eu vou castrar as runas. É tão bom como o Jon. Nem lembro da campanha do 2 também o que é. Era tão curtinha a campanha do Warcraft 1 e 2. Que não ficou nem na memória. Ah, então deve ser isso aí que o Vitale está falando. Descone! 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 Quais suas ordens? Abonting o Corte! O Rua de Mustic! Cota-se suas habilidades,好ires! Descone! 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 Ava-maria, muito bom Um reggae Essa é a guerra Summon me if you dare Ready axes What is unthinkable Onward For the wisdom of the Leia It's time It's time I opened a campaign and played two turns And I said I'm going to break the campaign I'm going to finish the campaign I'm going to finish the campaign And I'll finish the campaign It's time to fight I won't play that I will do that I will do that Deixe-nos começar, por a sabedoria da lei. Mas o grande livro de cronches... ... resta completo. Então pra gente ter uma noção boa do mapa, já o mapa é muito legal. Chega ali, você já se provou. Você nem se aguenta mais de pé, já que faz live sentado. Fulfil, meu trangio! O que é isso? Muito bom, meu. Eu me identifiquei muito porque toda vez que eu jogo arrependimento de mesa, toda vez que eu mato um bicho, eu quero fazer tudo que é o poder dele. Uma arma, uma comida, uma armadura. Eu me identifiquei demais, né? Zongni! Eu não posso te ajudar! Ahhhh! Lord of Clan Morgrim! Sim! O que? Castando as runas! Isso é a guerra! Nós marchamos! Temos uma Roberto! Cabeiros em elas. Aparece! Aparece! Muito bem! Moving! Eu já estou pronta! Estou vindo! Vai ter que aparecer! Ah, esse dos 100 coisas para fazer antes de morrer, eu comecei a assistir e eu larguei, mano. Sei lá, acho que o começo foi muito legal, mas depois... É. É. Se eu vou para o teleportar ali, o cara vai me quebrar na porrada, mano. É o seu tempo. Por uma honra, eu vou treinar o passe de você. O que você quer? É o tempo. A throng concorda. Para a sabedoria de Valéia. É hora de recorrer. Por o reino de reino. É hora da rio, irmão! Os exércitos do Archeon. Não entendo nada. Os exércitos do Archeon. Os exércitos da floresta sempre foram OP, mano. Ainda são. Eu vou fazer isso. Tirando as raças. É, eu estou na busca né velho. É, eu estou na busca do menino Arkham aparecer, então eles vão bater em todos os restos. O tronco é mustado. Move! Gotthin! Você está? Por o reino do rei. Pronto. Agora vamos vir para cá. Consulta online é embaçada, mano. Tem uma vez que estava mega doente lá e me reputava de que ele tinha que esquecer o alimentar, se não me engano. E aí fui fazendo dessas consultas online, aí a doutora passou uma caralhada de remédios. Fudeu, morri. Fui comprar uns remédios de 300 reais. Caralho, parceiro. É isso, faleci totalmente. Eu desafio o Arkham. Tudo bem que remédio ou qualquer coisa é caro. Não, não, não. Não, não, não. Só de teste de Covid, olha. Cada teste de Covid que eu comprei de farmácia é 50 reais. Os caras estão achando que estão no começo da pandemia ainda. Vai cobrar esse preço. Sim. Agora vamos lá. Summona me, se você pudesse. Encontre eles! Prontos! Para a glória! Para os Ancestors! A pergunta que eu faço é... Como essa facção está viva? Um garoto é um alívio quando ele se vê! Para a glória! Para a sabedoria de Valeia! 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 RUNELORD! RUNELORD! Estou falando! Para essa campanha... O primeiro inimigo que eu vou matar... Vai ser os anães! Porque eu não aguento mais o cara falar... Casalind no meu ouvido! Eu não aguento mais! O Senhor do Flamengo! O Senhor do Flamengo! Quem te cuidae? O Senhor do Flamengo! Sim, eu poderia me aliar, todo mundo, eu não me odeio agora, batia em tanta gente já, batia em tanta gente que não teria como os caras gostarem de mim Gente, se vocês fossem o Archeon, onde vocês se esconderiam e porquê? A melhor resposta é eu vou atrás, vamos lá Eu esconderia perto da sua capital, você nunca mais vai lá quando você se esconderia perto da sua capital Caraca, realmente, você tem um ponto, eu moro em minha capital há um bom tempo, mas se ele estivesse lá eu teria atacado alguma coisa O Miserável Gênero Então se fossem eu revelava o mapa e ia direto nele, poupar tempo, eu nem sei onde, acho que eu não estou com modo de revelar o mapa Pior que eu não estou, porque o botãozinho não está aparecendo ali em cima Acho que dá para ver pelos objetivos Eu sou o High King, eu vou te ouvir agora Não Esses ogres também eu já cansei deles Ô povo inchato Nem sabia que tinha cheat de console no Armored Trail Nem sabia que tinha cheat de console no Armored Trail Ah, do Warcraft 3. Nossa, acho que eu não lembro quase nenhum cheat do Warcraft 3. Eu usava bastante na minha infância. A HIKING AXE! READY AXES! NÃO WAY! DRAG THEM! YES! AXE THIRST FOR WAR! AXE THIRST FOR WAR! SUMON-ME, SE VOY DARE! AXE THIRST FOR WAR! AXE THIRST FOR WAR! GOTMAN! AXE THIRST FOR WAR! AXE THIRST FOR WAR! AXA THIRST FOR WAR! ANAD! Let's begin. AXE THIRST FOR WAR! E lançamos um resultado. É hora de recrutar mais herói, eu vou ficar louco, Guitárias, por favor, não, velho. Já tem muita gente aqui, é uma das partes que eu mais odeio de game, é tanta gente para gerenciar de nome, de armadura, de não sei o que, que meu deus, eu fico doido. Eu nem lembro da campanha de Sartorel ser longa. Grimnir está conosco! É o que ele disse. Estou aqui passeando com o barondinho, não vejo nada que eu quero matar. Deixe-nos começar! Eu respondo para o clã e mantenho. Em seguida! Bom, tem uma cidade do arco aqui em cima. Umas. Em seguida. Ai, grudges, vamos ter que se arrumar. O que? É hora de recrutar. Para a sabedoria de Valeia. A sabedoria de Valeia. Os grandes concluídos insistem. Alguns de mim, se você fornece. Isso é lula! Ai, Bretonha, Bretonha, Bretonha. Por que eu acredito? Eu não sei o que é isso É tão bom como isso Summona-me, se você puder Tem presença militar aqui Pode ser que ele esteja por aqui Lá vai o nosso piratinha descobrir Korn é o meu único mestre Você não tem poder sobre mim De novo Vamos dentro do coração das Desfileiras inimigas para Resolver essa treta Aqui também Mimir Vamos achar uma coisa melhor para você fazer O Arkham está muito tímido Eu não estou gostando disso Aqui não tem fenda? A próxima? Só essa daqui Eu? O que você quer? Eu posso te ajudar? Vengeful home lord É tão bom como isso Sim? Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Porque normalmente elas são lindas. Para a sabedoria da Léia. Vem! Vem o Damaskron! Preciso! É hora de reconhecer! Você me levou para um Wazwick? Sim! É hora de reconhecer! Para a sabedoria da Léia. Vem! Cuidado! Acabou os ogros? Acabou a pesadela? Acabou Glória! É Tetra! É Tetra! É Tetra! Um rug! Nossa! Onde eu vim parar mano? Eu estou no meio da água! Ah! Qual é? Tem uma feira no meio da água! Por isso que ele foi atacado! E quem os gatos estão no meio de braços? Isso é um golpe baixo! Entendeu? Não foi intencional, gente! Meu movimento aqui! Se tem um pedaço vamo a l mulher! Eu vou lançar os rugos! Vamos passear, Odin Colocar as runas Tanto batido Vou ser aliados de todo mundo que eu odeia Colocar a honra Um rato Não alcança ali então Está concordado Vamos lá Cuidado-me! Se você puder Move! Na caça suprema que é o Arkham Bora eu acho, não é possível Eu vou castrar as runas Vamos! Armed and ready I hope I'm out Para a sabedoria Para a leia Para a sabedoria Dei um sinal Aqui onde eu teleportei o Bugman Cadê? Dei um sinal também Facção do Skar Brand aqui Cara, eu acho que vamos matar ele Eu acho que vai demorar muito Eu tenho que falar que você vai demorar muito Eu tenho que falar que você vai demorar muito Só para ter uma batalha final bonitinha É isso É isso Tem um monte de gente que eu não coloquei level up Eu estou com preguiça Vou dinheiro para gastar que eu não vou gastar Opa Eu sou o High King Eu sou o High King Ih rapaz Eu estou com preguiça Eu não posso Eu não posso Não posso Eu não posso Eu não posso Errei um sinal Eu não posso Eu sei Não posso Eu não posso Euофilo Eu posso Vamos ver, se vocês encontrarem o Arkham, dê um grito. Por enquanto, nada acontece feijoada. Não quero essas copas para juntas, eu quero o verdadeiro. Opa, aonde? Ah, no império, mas está todo mundo lá em cima, cara. Porra, Arkham. Na moral, cara. Tinha, tinha? Tinha, tinha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. E aí Put those dwarfen legs For the ancestors In far, in fast The clans unite Dino Cocteau Oh no O que é isso? O miserador foi um pouco escolhido e não tem muito o que fazer, nós ganhamos muito altos, assim como o Ícaro voou muito perto do sol, nós também voamos. Vá, deixe seus objetivos, Wolf! Eles voltaram bravamente, mas não era suficiente. Recuei, Brock, recuei! Deixe-nos começar! Move! Retire os realms! Ele se ameaça para a guerra, como o alto rei comanda. O que? É hora de reclamar! O Axe, primeiro! Senhor do Clã Morgren! Vem para essa fenda aqui. Summona-me, se você puder. Move! Summona-me, se você puder. Corte-lhe! Para a sabedoria de Valleja. Ah, os grudos vão ser sete. É hora de reclamar. Admiral da Fleta de Car. O que? O meu Axe se ameaça para a guerra. O Trong concorda. O meu Axe se ameaça para a guerra. Guerra! O Trong é mústido. Corte-lhe. Para a sabedoria de Valleja. Se o Arcan não está aqui, eu vou embora. O que começou? O meu Axe se ameaça para a guerra. O que aconteceu? O Trong é meu. Eu sou o breton. Este é o Breton. Eu sou a fina dela. E eu sou o seu reino. Para saber mais. Meu Deus do céu! Nunca peguei um acordo de paz tão caro na minha vida. Um rago! A hora da reclamaciónção! Dá pra poder focar nas coisas certas, né? Você entende? Minha angústia é uma luz brilhante! Qualquer lado que ele for da água, a gente pega! Por o reino do rei! Mortar, garoto! Então seja isso! Você, lógico, não faça nada! Master of Runecraft Malcom Vengeful Home Lord Vengeful Home Lord Eu vou castrar as ruas Iron Willed Então, senhores, essa aqui que vocês estão vendo é a nova fase infernal do mapa do Velho Mundo Com seus nove círculos internos do inferno Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono, sete e meio Eu... eu estou muito inteligente e inteligente por isso! Para a sabedoria do Velho Mundo Para quem gosta de jogar de Clã Mofoso, esse mapa é muito legal Com o Crunchbearer, também Estou pronto! Não por mim Não por mim Não por mim Acha a guerra Essa guerra Na guerra Não por mim Não por mim Não por mim Para quem gosta de jogar de Clã Mundo Não por mim Não por mim Uma outra! É concordado! Isso é concordamento! Com o rei do rei! Usando as ruas do rei! Deixe-nos começar! Rebeleão pra todo lado! Eu procuro um clã e um todo. Você tem minha alergência. A sabedoria da Leia! Mas você tá desaparecido na lore também, então se você morrer não dá nada. Os caras com o orçamento de uma calquinha gelada e uma coxia fazem muito melhor sempre. Não há nada! 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 Eu vou só ir dormir depois! Vou ter que trabalhar amanhecendo. Lá vem ele, ele mordeu a beite. Essa vai ser a minha maior vigaríssima. Tudo bem, você ganhou essa, Archeon. Agora venha, venha, chegue mais perto. Chegue mais perto, Archeon. Sinta que você consegue invadir o Império. Pior que ele nem se mexeu o corno, né? Vamos lá. Nossa, o maior pás que nossos fãs fecham, não chega nada no mapa. O alto rei atingiu. Muito? É hora de reconhecer. Para a glória, para os ancestrais. Está concordado. Eu faço. Reagimos primeiro para a guerra. Eu coloco as ruas. Eu coloco as ruas. Eu coloco as ruas. Que coisa! Por a grudja, eu vou. Vengeful! Para evitar a luta salvação. Oh, porra! Sumonar-me, se você puder! Belaia! Para a luta salvação. Para a luta salvação. Para a luta salvação. Você é o mais forte. Rude, senhor. Se você diz assim, Beidling. Mestre de Runecraft. Para os Ancestores de Deus! 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 Basta! Acelera! Certo! Ele atacou na ordem, ele veio pra cima gente! Que isso, menino Arkham! Tava correndo pra usar a mata também, já morreu. O cara veio pra cima, só que ele usou marcha e correu. Parece um pegue-o-bomba agora, é desgraçado isso daqui. Pegue o bobo. É hora de cometer revigariças. Isso é um acordo. O Axe faz com a guerra. Tem um exército machucado sozinho. Seria uma pena se alguém atacasse ele. Estão movendo. Estou deixando. Deixe-nos começar. O Axe do ombro é relaxado, nós mudamos. Sim. Não há problema! Cara é isso! Já vou passar aqui porque... Né? Abusando daí a mal-feita. Que abusando cara. Emboscar aí abusar agora. Tá pronto. Isso é tática militar, bicho. Você manda isca e depois pimba. O que aumentou pra 46 facções? Vamos ver se ele vai morder a bait. Gringor, ninguém liga pra você. Já matei tanto arca nessa campanha. Ninguém mandou você sair de longe de casa. Atenção. Lá vai ele. Olha só. Olha só. Olha lá. O inimigo. Falhou em perceber a sua emboscada. Então, amigos. Thorgrim e Jack contra Archeon. Para o embate final da campanha. E é isso. Eu falei que ia fazer a dominação mundial. Mas, gente. Ia demorar muito tempo. Provavelmente mais 150 turnos no mínimo. E, meu. Vamos jogar outra campanha, né? Tem tanta gente pra gente jogar ainda, né? Ok. Para encarar o Archeon. Thorgrim. Fica aqui na linha de frente. Ei!! Dorão. Fica aqui! Feche aqui em pé. Algo threw Grade! Vika! Fica aqui em pé. Fica aqui em pé. Fica aqui em pé. Troca aqui! Fico alihausenham. Fico aliássame! Para o Grimnir! O arco é forte pra cacete. Não dá para subestimar o menino. Para o caixão! Para a monta e a casa! Vai pegar o arco. Veio para esses caras aqui. Pode atirar nesses caras aqui. Explode aqui. Explode aqui. Martelo aqui. Martelo, martelão. Levante a mãozinha. Na palma da mão. É o bonde do Torgrão. Você... Bombardei a piratória militar do caos lá atrás. Alguém quer me mexer? Acho que não. Então, amigos. Seja o que os ancestrais quiserem. Kazukan, Kazakin e Rha. Vamos lá! Boa. Uma Lástica totalement esmeralda! O Dan china. Mais abençoções O que é que vai fazer o seu propósito? Ganhar para ele? O que é que vai fazer o seu propósito? O que é que vai fazer o seu propósito? Não! O que é que vai fazer o seu propósito? A ordem foi dada, Capitão. Para os cadernos e garotos! Embora a gente não tenha conquistado o mundo, a gente conquistou muita coisa nessa campanha, pode ser que sim. E quando eu disse conquista mundial, na verdade, o mundo não me referia ao mundo de Warhammer. É que meu mundo é você que está me assistindo e eu te conquistei nessa campanha, tenho certeza disso. Até a próxima campanha e um abraço! Aí ó, tá bem bonito ainda, hein? Frases de efeito! E aí